Giane, a Giane foi meu primeiro amor, eu acho que ela ainda gosta de mim, eu fui muito apaixonado por você, Giane, eu não sei se você está casada, mas eu sei que eu ainda te amo, um beijo pra você, Giane, essa canção é dedicada somente a você, esqueci de... Oh, sexy lady, 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 ah, choo 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 cha, cha cha!